Vamos lá sobre o que temos para nós? Beleza! Vamos fazer o que acontece na ultrapassada! No mago de pleno de pleno de pleno de pleno de pleno de pleno de plenoce асura na catorی Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Eu acho que isso é muito bom Então esse ataque é um pouco louco e aí e aí e aí e aí e aí e aí então eu só preciso que eu me provei isso e aí Tchau, tchau. Oh, raus, raus, raus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso agora? O que é isso agora? E ar, ar, deixemos nós. Tchau, tchau. 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 Oh, it's the very phone. Oh, it's the very phone. Oh, it's the very phone. The curtain's not down yet. Observe. Oh, it's the very phone. Oh, it's not so close. Oh, it's the very phone. 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 Well, it's the very phone. Oh, it's the very phone. It's just so close. Então, talvez esteja mais difícil, se o que é assim. E nós temos agora o resto de 160 coisas. Isso pode ser um o resultado. Agora estamos em uma Stufe mais alta Então, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... O que? O que? Ok, ok Aqui? O que? O que? Ah, não Ah, não Verdammt Jetzt ist es nicht gezählt Jetzt die ersten 40 Jetzt zählt Oh man Moment einmal 160 verbraucht Ah, jetzt können wir uns sogar herreportieren vor dem der Portalbruch Ähm Tönt Tönt Ah, da Tönt 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 O que é isso? Se inscreva no canal. E aí Eu tenho agora 15 minutos Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Sim. Zilferfogel I da próxima Folg